E aí pessoal, beleza? São 10h10 pessoal, a gente tá aqui no laboratório E assim, hoje é dia 30 de abril de 2020 Amanhã é feriado, mas a gente tá de novo aqui na loja, trabalhando E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte A gente nunca vai ter nada na vida se a gente não se esforçar Se a gente não lutar, se a gente não fazer por onde chegar naquele objetivo Então, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é A gente somos, antes de a gente ser técnico em celular Nós somos empreendedores, né? A gente temos uma visão diferente da grande maioria A gente escolheu trabalhar pra gente A gente escolheu fazer total o nosso próprio negócio Se especializamos em alguma coisa, né? Em algum... Nessa... Na nossa profissão Então assim, a gente tem que ter meta A gente tem que ter meta E a gente tem que ter palavra Eu sempre prezo por isso Então, por isso que a gente tá aqui hoje, né? Nesse horário Desde as 18h que a gente tá aqui na loja E a gente tá trabalhando bastante aqui E eu também... É... Sempre... Me especializando pra dar o melhor pros nossos... Pros nossos clientes, né? Então a gente tá aqui Pra finalizar a noite Temos com esse iPhone 5C Né? A gente trocou o trista dele E agora a gente vai passar o software, né? Ele não conectava no computador Tava com erro Acendi a maçã, né? Tá aqui Vou até mostrar pra vocês aqui Ele liga aqui, ó Mostra a maçã Desliga E não tem como... Não tinha, né? Como passar É... Ele no iTunes pra corrigir o erro Porque o aparelho não conectava no computador Agora já conecta Tá aqui baixando o software A gente tá esperando aqui Falta 9 minutos Terminamos aqui de fazer esse K12 Beleza? Terminando de fazer o K12 Tá aqui o K12 pronto E tem outros aqui pra fazer Mas a gente não vai fazer hoje não A gente vai fazer amanhã Mas pelo menos O que a gente queria terminar hoje A gente terminou, né? Então O que eu quero falar pra galera hoje aí É sobre reparos em placa de iPhone Muita gente me pergunta Não só em reparos em placa Mas como Reparos em geral em iPhone, né? Troca de tela Troca de... De componentes, né? Conectores, botões, câmera Esse tipo de coisa E muita gente me pergunta Se é rentável o mercado de iPhone Se tem uma procura alta Se o lucro é bom Então eu resolvi agora Enquanto tava achando o software aí Passar esse vídeo bem rapidinho pra vocês aí E dizer que realmente é, galera A parte de manutenção em iPhone É uma parte... É uma área, né? É uma parte da área de manutenção em celular Que é bastante rentável, né? Você tira por aí Você pega um triste A compra entre 15 a 50 reais Dependendo do iPhone Faz um reparo O mínimo É 300 reais no iPhone 6, né? 250 mais ou menos no iPhone 5S E iPhone 7, 450 iPhone 8, 500, 550 Então você compra um componente de 50 reais no máximo E ganha um valor bem acima Que você não ganha em troca de tela Então você tira por aí Que é um serviço É uma área bem rentável Fora que Eu só tô falando só de Tristar, né? Tem outro serviço Serviço de troca de NAND Serviço de reparo em NAND, na verdade Serviço de swap, né? Que é a troca dos componentes pra uma outra placa Que é bem caro fazer um serviço desse Principalmente no iPhone X Né? Então assim Tem... É muito... É muito lucrativo, galera É muito lucrativo, beleza? É muito lucrativo mesmo E a maioria da galera aí Que só trabalha com iPhone Tão ganhando muito dinheiro Aqui, pessoal Ainda Eu faço Vários tipos de serviço Trabalho com Android A gente troca algumas telas ainda, né? É... Mas o nosso foco é mais Com certeza em placa A gente tem que trabalhar mais com placa aqui Mas às vezes aparece uma tela Um negócio Tudoinho E aí a gente faz também Pra sempre tá Levantando dinheiro Pra tá investindo, né? Tanto conhecimento em curso Tanto em... É... Na loja No aspecto da loja, né? Então a gente sempre tá Tá trabalhando pra Levantar dinheiro Pra gente tá investindo Porque só cresce Quem investe, né? Ninguém que trabalha E pega aquele dinheiro E gasta com outras coisas por aí Vai crescer como profissional Tire isso da sua cabeça Se você pensa assim Você vai morrer E não vai conseguir Crescer como profissional Nem em conhecimento E nem em... Assim, em grandeza de loja Esse tipo de coisa Então assim Eu quero dizer isso aí, galera Pra vocês, né? Deixar bem claro aí Que... É... iPhone É bem lucrativo Tem gente que trabalha com iPhone Vende iPhone também Então já tem uma outra renda Não só de serviço Mas trabalha também com venda de iPhone Então assim É um mercado que É muito bem procurado Tá entendendo? E é muito... Você pega um iPhone hoje Amanhã você já consegue vender o iPhone Então assim É um negócio muito legal E eu vou deixar aqui Pra vocês aí embaixo Na descrição do vídeo Né? Eu não vou deixar esse vídeo Muito longo Até porque Eu vou estar fazendo serviço aqui Eu vou ter que dar uma parada Mas... Vou estar deixando aqui abaixo No vídeo Né? Alguns cursos Voltados ao conceito de placa Software É... A manutenção de celular Do início Até A parte de Manutenção em iPhone Né? Troca de trista É... Reparo de memórias E outros tipos de reparo Simples também Então você que está querendo migrar Querendo ganhar mais Na área de manutenção celular Quer parar de estar só trocando conector Trocando aquelas telinhas Tote Quer avançar Então eu vou deixar aqui abaixo Aqui na descrição Alguns cursos aí Que eu fiz também Né? Eu só estou indicando Só indico aqui no meu canal Aquilo que eu fiz E que eu aprovo Então está aí Eu vou deixar na descrição Aqui do vídeo Eu estou cansado Olha como é que está meu olho O rosto chega a estar suado Vou deixar aqui na descrição do vídeo Para você estar conhecendo os cursos Beleza? Eu sempre indico aí no meu canal Então é isso aí galera Estou aqui Vou sair daqui mais ou menos 40 minutos ainda aqui da loja E... Eu agradeço a todos a vocês A gente já chegou a 15 mil inscritos Como já falei E é um prazer imenso Ter cada um de vocês Sempre me preocupando Para passar conhecimento para vocês Sempre me preocupando Para responder As perguntas que você faz aí no comentário Então é muito importante Que você deixe seu like Quem não foi inscrito Se inscreva Dê seu like Porque quando você dá o like pessoal O like automaticamente Vai fazer com que o vídeo O YouTube entenda Que o seu vídeo é importante E vai estar indicando Para outras pessoas Então É importante Estudar É importante Investir Está entendendo? E o lucro Quem trabalha com iPhone É um lucro Muito bacana Beleza? Se você quer entrar Se você quer entrar nessa área De manutenção Em iPhone Estude Porque não é Como você trocar um conector Ou como você trocar um botão Não é É uma coisa que requer muito estudo Requer muita dedicação E se você quer crescer como profissional Eu vou deixar o link aqui abaixo E você vai conhecer Beleza galera? Então um abraço a todos aí Fique com Deus Valeu Fui! Fique com Deus